Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal do YouTube Hoje eu vou estar aqui trazendo o conserto de placa-mãe Aqui na minha bancada essa placa-mãe aqui é uma DDR1 E as portas USB não funcionavam No entanto que eu fiz Essa adaptação aqui Não sei se vocês estão vendo Fiz essa adaptação aqui E aqui a entrada de 5V Ela tem 3 portas USB E aqui a entrada de 5V E essa entrada de 5V Ela vai nesse segundo pino aqui da tensão Vamos ligar a placa-mãe Pra vocês verem aí Lá que ela está ligada, né? Pode ver Vou usar um multímetro Vou aterrar a ponta negativa Atrás da carcaça E vocês podem vir aqui, ó Ó Vamos lá Aqui não está pra ver direitinho Pera aí Ponta negativa Ó 5.5V Tá vendo? Deixa eu dar uma coisa mais grande aqui Porque não está bom É Ou melhor assim Ó Aqui está dando 5.5V Mais 5.5V E Também 5.5V Essa tensão Ela está chegando aqui, ó Eu vou empurrar um pouco pra lá Ó 5.5V Está vindo pra cá essa tensão Eu tive que fazer Essa adaptação todinha Porque as portas USB Não funcionaram Né? Eu coloco A teclada aqui Pra vocês verem Ó O teclado funcionando Tá vendo? Vou até apertar o Botão Não sei se longe vai Não vai Vamos ver Vou até desligar aqui Desliguei Liguei Tá vendo? E é isso aí pessoal Espero que tenham gostado desse vídeo Então vocês fazem isso Caso as portas USB Não funcionam Você solda O fio de 5V Na outra tensão de USB Se tiver duas Eu tenho entrada Né? Geralmente as placas Estão vindo com duas entradas Geralmente é um básico Específico É duas entradas Tem três E na segunda O pino aqui Dessa tensão Ela vai dar 5V 5.6 Né? Milivolts Então é isso daí pessoal Espero que tenham gostado desse vídeo Se inscrevam no canal Compartilham E até o próximo vídeo aí Trazendo mais experiência Da placa-mã Da placa-mã E aí E aí E aí E aí E aí